Oi amigos e amigas que sempre nos acompanha, Cabo Joás TV Vaqueira, olha a gente TV Vaqueira hoje por Serra Talhada no meu Pernambuco, estou aqui dando uma volta na área da barragem de Jazigo, pense num lugar bonito, lugar é lindo viu, a TV Vaqueira aqui dando uma volta a barragem lá embaixo, é uma barragem muito grande e a TV Vaqueira está por aqui fazendo aí alguns vídeos para todos vocês, olha ali do outro lado gente, a quantidade de boi ali ó, nos pastos, lugar que tem água né, maravilhoso, tem vida, olha que bonita, aqui é lindo lindo, aqui é o Rio Pajeú né, Rio Pajeú que enche aí essa barragem bonita, a barragem do Jazigo, olha a montanha ali, a parede é bem aqui na frente, nós vamos também fazer um vídeo aqui na parede dessa barragem, a barragem do Jazigo, na cidade de Serra Talhada em Pernambuco, Serra Talhada que o nome já diz, é cheio de serra, cheio de serra, portanto aí a famosa Serra Talhada, olha a barragem ali, olha os animais tudo no pasto, não é bonito gente, então é isso, a TV Vaqueira mostrando um pouquinho do nosso sertão de Pernambuco, esse sertão maravilhoso que já está ficando aí tudo verdinho como vocês estão vendo, as cigarras tudo cantando e a TV Vaqueira mostrando as paisagens do nosso sertão, olha, olha que cenário, ele ficava subindo lá naquela montanha, deve ter uma vista muito bonita ali de cima, viu, então é isso gente, tchau gente, Cabo Joás, TV Vaqueira direto aqui da barragem do Jazigo, olha que lindo, os gados ali no pasto. Tchau, tchau gente, tchau gente, tchau gente, tchau gente.